Eu só tenho internet de ela, que eu conheci, que deve voltar mais tarde, desde uma cidade muito hypada, sabe? Eu pensei em algemar ela e tentar convencer ela a falar que você indicou ela, tá ligado? Pra ver se ela é confiável ou não, se ela ia falar fácil, se ela ia mentir o nome da pessoa, tá ligado? Ah, acho que não vai, porque ela tropeu ideia com tudo, eu nem só troquei ideia, Essa ideia é parcial, entendeu, de que ela tem umas ideias de madeira, não sei, que ela tem umas ideias de madeira aí Fazer isso e ver com tudo é antes, só 1,40 O que você quer fazer? Tô aqui, tô aqui Não, pegar essa ideia do Kraut que ele falou aí, dá pra usar sim Eu usaria essa ideia mais com homens, cara, que é a rapaziada que... Queria que ele tenha mais preocupação, tá ligado? Mas é válido Pessoal, pra mim isso não é válido, porque toda a gente que entrou, ninguém passou por isso, tá ligado? Isso pra mim já é escolás, entendeu? Aí voltei Aí já estão me fugindo do contexto, que é uma família, entende? Não vai fazer porra nenhuma Isso, porque eu não participei de nenhum recrutamento, mano, senão eu faria algum teste de confiança assim Algo semelhante a isso Na verdade, acontece até na polícia isso Mas ó... Aconteceu algum de vocês, estão aqui? Só disparam ou é? Não, 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 eu não tô dispensado não Eu disse pra você que eu não participei de nenhum recrutamento, porque... Na minha visão, a gente tinha que ter um teste de confiança também, mano Não, mas já devia ser feito desde o início, entende? Ah, sim, com certeza Porque agora, tipo, isso é escolar...